Boa noite Marcos Vinícius Vamos juntos, tem uma parceira Tudo certo aí? Cara, live essa hora É mano, eu fiquei fora Sábado e domingo Eu vim trazer a live só pra vocês Só hoje Na parte da noite Ver o que eu conseguiria fazer nesse evento É mano, esse 13 estrelas Sem a garatea Ele é muito difícil No jogo Eu vou fazer igual alguns aí Eu vou abandonar essa parte do 13 Mas do resto Opa, saiu Outro De recorde ainda Foi o que eu acabei de falar Que eu ia Negoçar aqui Que eu ia Que eu ia abandonar Mas aí Saiu mais um Mais um 13 Recorde aí 2,379 Beleza? Vamos até fazer aqui o clipezinho Sobre esse 13 estrelas Valeu galera Agora Tchau 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 Tchau